Finalmente cheguei na casa do meu avô pra passar um final de semana depois de muito tempo Mas... Peraí, que que é isso? Neto menos favorito? Que que tá acontecendo aqui? Por que que derramaram uma xícara de chocolate quente aqui na minha foto e eu sou o neto menos favorito? Mas peraí! Esse aqui, esse aqui não é meu avô não, gente! Esse, esse velho aqui não é meu avô! A gente, olha, não tem nada de parecido, olha esses nariz aqui, ai que nojo, gente! Esse aqui não é meu avô não! Essa aqui não é minha família não, gente! Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Tem ameixa aqui, tem uma dentadura, gente! Tudo babado aqui, nojo! Esse velho aqui, esse velho aqui, não é meu avô não! Eu vou sair daqui! Esse velho tá muito estranho! O que que tá acontecendo aqui? Esse aqui não é a casa do vovô não! Onde é que eu vim parar? Gente, eu preciso sair daqui! Esse aqui não é meu avô não! Meu avô é down for! Olha só, cheio de livro! Que lugar estranho é esse, gente! Esse aqui cheio de dentadura, meu avô não era assim não! O meu avô era parecido comigo! Meu Deus, ele tá vindo atrás de mim! Misericórdia, misericórdia, ele tá vindo atrás de mim! O que que é isso? O que que tá acontecendo? Gente, eu tô na casa de um estranho, de um velho! Como é que eu vim parar aqui? O velho fedorendo, com dor nas costas! Gente, o que que aconteceu? Você tá bem? Já é estranho! Então tá bom, né? Eu vou dar um fora daqui! Vou continuar minha fuga, não quero nem saber! Gente, vim parar na casa de um doido aqui, que come ameixa! Olha, tem uma foto dele! Ele é muito feio, gente! Ele é da minha família! Não é tão feio assim, não! Talvez eu seja o mais feio da família, mas olha só, eu sou bonita ainda! Olha essa careca brilhante! Olha o tamanho dessa cozinha aqui! Gente, vamos pular então aqui nesses negócios, que eu não sei nem o que que é! Mas eu não tô afim de conhecer, porque vocês sabem que eu não sou muito saudável, então... Eu não gosto de coisa muito de, 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 tipo isso aqui, tipo esses brócolis! Que tão parecendo um negócio pra eu morrer aqui! O que que tá acontecendo? Gente, eu odeio brócolis! Mas comam brócolis, porque faz bem pra saúde! Ué! E lá lá tá o velho de novo, gente! Eu vou andar aqui! O que que aconteceu na casa desse, desse velho aqui? Gente, eu não vou chamar ele de meu avô, porque esse aqui... Tá bom, eu vou chamar ele de vovô, mas você é o vovô falsificado! Você veio aqui e me trancou na sua casa e eu não sei o que que ele quer de mim, gente! Esse vovô aqui tá muito louco! Esse negócio não vai girar de novo, minha Nossa Senhora, por pouco que eu não fui pra... Pra lá embaixo, naquela lava, meu Deus do céu! Chegou a tremer aqui a minha cabeça, gente! Que isso? Cheio de, de, de coisas, de legumes e coisas... Saudáveis! Ai, meu Deus, eu caí! Não, não... Quer comprar um helicóptero? Como assim comprar um helicóptero, minha gente? Tem perna pra isso! Oxi, vamos lá na esteira de novo, porque eu não desisto, eu sou guerreiro! Eu espero que não caia nenhum negócio desse na minha cabeça, senão eu vou ficar muito chateado! Ai, meu Deus! Gente, que véio doido! O que que ele quer de mim? Será que ele me confundiu com o neto dele? Mas o neto dele deve ser feio, né? Porque, minha Nossa Senhora, o bicho ali é a situação é crítica! Ou será que abandonaram ele aqui na casa dele, então eles disseram, ah, vamos pegar esse ET aqui pra trazer pra minha casa! Gente, será que ele é tão sozinho assim? Ai, meu Deus! Olha lá, ele dormindo! E aqui nós estamos pulando nos lustres da casa dele, olha só aqui, ó, tem uma meia fedora, gente, eu sinto o cheiro de fedora aqui, de chulé, de longe, hein? Essas sopas aqui parece que não foram lavadas faz um mês! Miseicórdia! Vamos lá, que isso, um varal? Varal, tá bom, eu não sei quem é que bota um varal no meio da casa, mas tudo bem, olha lá, gente, a cara dele, tá dormindo de novo, velho, você sabe dormir? Ah, pelo menos acho que algumas sopas foram lavadas aqui, pelo menos isso, porque aquelas que estavam ali no chão, eu senti um cheirinho assim, bem complicado, sabe? Não quero nem falar, pera, que, que, que que é isso, gente? Que, que, que que tá acontecendo isso aqui? Isso aqui tá ficando cada vez mais estranho! Isso aqui é uma, parece uma fábrica? Mas uma fábrica de quê? Oxe, tem uma alavanca aqui pra, pra apertar! Eita, subiu uma plataforma, subiu mais uma plataforma, e subiu mais uma plataforma! Pera aí, gente, eu preciso entender o que tá acontecendo aqui, eu tô vendo lá no chão, tem uma, uma água roxa, e tem várias coisas roxas lá, ó, tem vários potinhos com suco roxo! Eu acho que eu sei o que que é, eu acho que isso aqui é uma fábrica de ameixa, e esse meu avô falsificado, que me transformar em uma ameixa, ai meu Deus do céu! Eu preciso pegar essa tirolesa aqui, e dar um fora, gente, eu não quero virar ameixa não! Ameixa seca! Vocês viram que tinha lá no início, uma sala dele, tinha um pote cheio de ameixa! Será que ele transformou todo mundo, todos os netos dele, em ameixa e ele quer fazer isso comigo também? Ai misericórdia, eu vou dar um fora daqui! Tá, eu vou pegar essa tábua aqui, porque eu acho que eu vou precisar dela pra construir o caminho! Deixa eu pôr aqui, ok! Ai meu Deus, eu não posso me desequilibrar, senão eu vou cair lá embaixo nesse rio de ameixa, meu Deus do céu! Ok, vou colocar aqui, e pronto, acho que eu não vou precisar mais dela não! E agora, temos que escalar essa torre aqui, gente, olha só, tem muita ameixa lá embaixo, muito suco de ameixa, ele quer me transformar em ameixa também, ele vai me colocar num daqueles potinhos ali, ai misericórdia! Eu vou dar um fora daqui! Calma, acho que por essa tubulação deve ser o caminho certo! ou não, talvez não, tem caixas aqui, que isso, uma escorrega? Ai meu Deus, socorro! Lá foi eu, ai meu Deus do céu! E caí, bati a cabeça, ai! E morreu! Que isso, biscoitos favoritos da vovó? Hum, tá bom, vou pegar os biscoitos da vovó então! Eu vou comer esse biscoito, ele não quer nem saber! Eu fiquei gigante! E agora eu posso pular e ir muito rápido, ai meu Deus do céu! Socorro, que isso, gente! Nossa, esse biscoito aqui tinha muito fermento, hein? Misericórdia, eu cresci uns 10 metros aqui! Ok, ok, e consegui! E eu virei pequeno de novo, gente, a minha felicidade de ser alto durou pouco, hein? Mas tudo bem! Ai meu Deus, tem que cuidar que aqui tem lava também! Ai meu Deus! O que que aconteceu? Eu caí na lava! Mas ainda bem que eu renasço, porque eu sou ET doido, então ET doido tem mais uma chance de vida! Ai meu Deus! Tá aqui! Ai meu Deus, consegui! Ok! Sala da ameixa dourada! Gente, ameixa dourada! ET doido amarelo! Isso aqui não tava enxerando muito bem, sabe? Eu tô sentindo que eu vou virar uma ameixa dourada! Gente, olha aquela ameixa, que ameixa deve ser a ameixa mais cara do mundo! Roubar a ameixa dourada! Ai meu Deus do céu! Tá bom então! Confira minha loja de roupas com estoque limitado! A venda agora é abaixo do vídeo, o link na descrição! Ai meu Deus, lá vem ele! Que isso gente! Meu Deus, o vovô falsificado tá com... Ah meu Deus! Ai meu Deus, o vovô tá com um negócio, ele virou aranha! Gente, o vei tá atrás de mim, misericórdia, misericórdia, sai daqui bicho feio! Gente, eu acho que eu consegui, hein? É melhor eu dar um fora daqui! Ai meu Deus, corre! Vamos lá menina, a gente consegue, a gente não vai virar ameixa! Para a liberdade? Será que a gente chegou no final? Aqui o vovô tá dormindo, gente! Tá dormindo aqui ainda! Não, ele tá atrás de mim! Não, 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 não! Eu vou chegar, eu vou embora! Eu vou embora, gente! Eu não passei tudo isso aqui, ó! Gente, ele ficou esperando na saída! Pra me transformar em ameixa! Não! Agora você consegue andar rápido, né? Mas depois tem que ficar com essa coisa, emuleta, sei lá, o nome disso aí! Agora você consegue andar, incrível! Quando a gente pede, a gente pede pra você parar de perseguir, você não para, né? Você tem problema, que não consegue! Ai, gente, esse povo é esse velho! Nunca mais eu volto nessa casa aqui! Eu não sei nem como é que eu vim parar! Mas, pelo visto, agora só falta eu nadar para a liberdade! Como assim, gente? Ah, não! Tem um rio de ameixa aqui! Ai, meu Deus! Essa história não tá parecendo muito boa, não! Gente, ele colocou um lago todo em volta da casa dele, só de ameixa! Gente, eu nunca vi alguém gostar tanto de ameixa na minha vida! Vocês gostam de ameixa? Eu não sei! Eu gosto de ameixa! Mas depois dessa, eu acho que vai ser difícil eu gostar de ameixa de novo, hein? Eu fiquei um pouco traumatizado! Ok, vamos pular aqui! O que é isso? Tem uma montanha? Será que eu vou chegar em algum lugar? Gente, eu não sei! Tem um menino aqui comigo! Outro que se livrou de virar ameixa hoje! Eu tô sentindo um cheirinho muito bom, que vocês não têm ideia do que é! Vocês querem saber do que é esse cheirinho? É um cheirinho de vitória! É um cheirinho de quem conseguiu escapar, gente! Olha só eu aqui, que lindo! Bom, agora eu vou ficar aqui esperando o meu ônibus vir buscar de volta, né? Porque, meu Deus, nunca mais eu preciso descansar, porque foi muita emoção pra pouco tempo, hein? Minha Nossa Senhora! Eu vou ficar aqui dançando com meu irmão gêmeo aqui, ó, gente, ó! Muitos dançarinos! Dança, gatinho! Dança! Mas, gente, esse foi o vídeo! Se vocês gostaram, deixa o like no canal, tá? Acha a franga! Se inscreva e compartilha pra chegar a 2 milhões de inscritos, que eu sei que vocês conseguem! É isso! Um beijo e um queijo pra todos vocês! Tchau! A nova coleção da loja já é um sucesso, com estampas das músicas mais famosas do canal! E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é, Pois você tem que conhecer ela, porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis! Siga o Instagram, arroba a loja Natasha Panda, para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos! Um big beijo fantástico! Tchau! 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 Tchau!